Música Há exatamente um ano atrás, no dia 27 de janeiro de 2023, era lançado Dead Space Remake, o jogo que não só estava trazendo a franquia de volta depois de muitos anos no limbo da EA, mas ele também carregava a responsabilidade de apresentar o universo da franquia para novos jogadores, e isso ele conseguiu fazer perfeitamente. Eu espero que vocês gostem desta análise, e vamos lá! Música 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 Humanidade vai ser sempre tornada, com ou sem você? A história de Dead Space Remake é praticamente a mesma do jogo original, mas com adições que enriquecem toda a lore da franquia e que deixam o jogo mais bizarro ainda do que ele já era no jogo original de 2008. A história dele se passa no século 26, no ano de 2508, quando a humanidade enfim conseguiu se espalhar pelo universo em busca de recursos para conseguir se manter na Terra. Atualmente no planeta Terra, os recursos naturais são extremamente escassos, e é por isso que os humanos enviaram diversas espaçonaves para minerar alguns planetas espalhados pela galáxia. E uma das várias empresas antigas responsáveis por essa extração planetária é uma empresa chamada USG Ishimura. O nosso protagonista do jogo se chama Isaac Clark, que está em uma missão com uma equipe para resolver um problema na nave de Ishimura, que perdeu contato há três dias com a Terra. Isaac é um engenheiro mecânico, por isso que ele está ali para resolver toda a situação. E além de ter sido designado para esta missão, Isaac também quer reencontrar sua namorada Nicole, que está nesse momento na Ishimura. Tudo corria bem até que a nave precisou fazer um pouso forçado na Ishimura. Isaac e os demais chegam na Ishimura, mas acabam não encontrando ninguém na recepção, e de repente são atacados por seres alienígenas mortais, que querem matar eles a todo custo. E o que era para ser uma simples missão de reparo, acaba se tornando uma luta pela sobrevivência. Já que além de Isaac e os demais terem que procurar uma saída da Ishimura, Isaac ao mesmo tempo também está em busca por Nicole na Ishimura. E conforme a narrativa avança, ele e os demais acabam descobrindo segredos da Ishimura, e coisas bizarras envolvendo um culto macabro e um artefato alienígena antigo. E o enredo vai se desenrolando a partir daí. Dead Space Remake, assim como o original, tem uma história macabra com muitas reviravoltas e muito gore. A EA está de parabéns por ter conseguido manter toda a essência do original neste remake. Um ponto interessante a se tratar aqui comparado ao jogo original, é que o Isaac no remake, ele acabou ganhando voz do mesmo dublador que dublou ele no Dead Space 2 e Dead Space 3, que foram lançados lá atrás em 2011 e 2013. Então diferente do jogo original, onde o Isaac não falava nada, aqui no remake nós podemos conhecer melhor sua personalidade, seus medos e também seus momentos de nervosismo. E eu gostei muito que eles utilizaram o mesmo dublador das antigas, acho que foi bem justo com ele. A gameplay de Dead Space Remake, ela não é inovadora, mas traz melhorias se comparado ao jogo original lançado em 2008. A gente tem aqui a câmera atrás do ombro, igual o Resident Evil 4 lá em 2005, o Resident Evil 4 foi um jogo muito importante para o Dead Space se inspirar, tá bom? Então a gente tem aqui agora com esse remake um Isaac um pouco mais ágil, podemos dar golpes físicos em várias direções, seja para cima, para baixo ou para frente, não é igual no jogo original, que ele só conseguia bater em linha reta. Conseguimos andar e atirar igual no jogo original, só que aqui ele também é um pouco mais rápido. E a melhor diferença de toda a gameplay, é que diferente do jogo original, a gente tem mais liberdade para poder explorar a nave de Ishimura. Por exemplo, a partir de certo capítulo, a gente libera um bonde no jogo, que a gente pode navegar entre os andares. No jogo original, quando a gente terminava cada capítulo, o Isaac voltava para esse bonde salvar ali, para poder seguir adiante. Aqui no remake não, aqui no remake a gente pode parar a partir de certo ponto de avançar na história, para explorar a Ishimura só por explorar mesmo, sem nenhum objetivo, ou a gente pode fazer objetivos secundários, que enriquecem mais ainda a história do jogo, e que dependendo do objetivo secundário, vai dar alguma recompensa para a gente também. Seja dinheiro para poder melhorar o traje do Isaac, ou suas armas. E todos esses objetivos secundários, podem ser feitos ali, até mesmo antes de terminar o capítulo 11 do jogo. Então vocês podem deixar ali, para fazer bem na reta final do jogo mesmo, já que o jogo contém 12 capítulos. O mesmo número de capítulos, que existia no jogo original. Só que todos eles aqui, são estendidos. É mais ou menos o que acontece, no Resident Evil 4 remake, que ele tem ali os capítulos dele, só que eles são estendidos também. Esses objetivos secundários, são mais ou menos o que acontece, lá no Resident Evil 4 remake, com o mercante, que dá aquelas missões secundárias para o Leon. Aqui é mais ou menos isso. Só que aqui ninguém manda o Isaac fazer nada. Ele descobre as coisas ali, e ele mesmo vai atrás. Conforme a gente anda atrás, desses objetivos secundários, a Ishimura, ela está mais troll do que no jogo original. Já que também vem novas ameaças, ou seja, vem inimigos que não teriam ali, naqueles corredores, quando a gente passava uma vez ou outra ali no jogo original. Então, muito cuidado na hora de transitar entre os corredores da Ishimura, pois você nunca sabe o que te espera chegando lá. Os alienígenas do jogo, os necromorfos, eles não só estão mais espertos que no jogo original, como ao mesmo tempo, eles também estão mais resistentes. Já que aqui no remake, a EA pegou, e colocou toda uma estrutura óssea para cada um deles. Então, diferente dos Resident Evil mais antigos aí, que a gente só bastava explodir a cabeça dos inimigos, galera, aqui no Dead Space, não basta você pegar e explodir a cabeça de um necromorfo. Você tem que pegar e decepar ele totalmente. Destruir cabeça, braço, perna. E como eu disse, eles têm estrutura óssea. Então, vocês têm que destruir a carne deles, e depois aí sim, destruir o osso, para poder derrubar eles no chão. Pois a melhor forma de evitar que eles venham para cima de vocês no jogo, é destruindo as pernas primeiro. Então, a gente tem aqui inimigos alienígenas, que são mais resistentes e mais rápidos do que no jogo original, e mais inteligentes também. E isso não se aplica só aos inimigos comuns, mas também se aplica a alguns boss do jogo, já que eles também estão mais resistentes. Se você conhece muito bem o jogo original, assim como eu, não pense que vai ser exatamente a mesma coisa, e a mesma maneira de se lidar com eles. Já que, como eu falei agora, eles são mais resistentes, então tem hora que você tem que bolar uma estratégia, correr um pouco para longe, formar alguma coisa ali, para poder tacar alguma bomba neles, para tentar poupar munição, porque a gente gasta muita bala nesse remake aqui, se comparado ao jogo original. Eu, pelo menos, senti mais dificuldade enfrentando os necromorfos do remake, do que os ganados do Resident Evil 4 remake, que também tem sua dificuldade, mas aqui no Dead Space, eu achei que foi um pouco mais difícil de se lidar. Os cenários de Dead Space remake, eles são mais escuros, se comparado ao jogo original, como eles também são mais trolls. O que eu quero dizer com mais trolls? Eles vão ter os sustos que tinha no jogo original, tá bom? Se vocês viram alguém comentando na internet, que em certas partes do jogo, as criaturas apareciam na mesma posição, sim, isso acontece. Só que em certos pontos, também tem os novos sustos. Então, não acreditem naquela galera, que fala que a mudança do jogo só é gráfica, porque é mentira. Eu provei isso durante a minha série, e estou confirmando aqui para vocês de novo. Ele tem sim, os mesmos sustos que tinham no jogo original, mas tem novos também. Claro que para uma pessoa que não jogou o original, com certeza vai levar esses sustos que tinham antigamente, porque ela não conhece o jogo original. Então, eu diria que isso aí é bom, para quem não conhece o original, vai se surpreender mais nesses pontos aí. Já no meu caso, esses mesmos sustos, eu já sabia que isso ia acontecer, então, acabei levando numa boa. Só que com os novos que teve, acabou me pegando muito de surpresa. Tinha partes no remake, que eles vinham na minha frente, eu falei, tá, vou matar o inimigo aqui. Só que ao mesmo tempo, vinha dois, ou até mesmo três, pela parte das costas do Isaac. Então, como eu disse, ele é um jogo bem troll nos cenários, já que tudo é mais escuro, e passa toda aquela sensação de insegurança, já que a atmosfera do jogo também ajuda para tudo isso. Se é uma coisa que a EA soube fazer, na Ishimura do remake, é fazer você se sentir inseguro a todo momento, já que a todo instante, você escuta barulhos nos dutos de ventilação, e você nunca sabe quando exatamente vai vir inimigo ou não. Tem hora que só tem o barulho ali, só para te deixar incomodado mesmo, e tem hora que tem um barulho, e a criatura realmente aparece. Então, toda vez que vocês estiverem jogando, tem que jogar em alerta total, se quiserem evitar se assustar por bobeira, ou até mesmo um inimigo que não é tão forte assim. E pegando todo esse contexto de cenário e atmosfera, deu para ver que eles focaram bastante, foi na iluminação, já que o jogo original não era tão escuro assim, era uma parte ou outra ali, que ficava um pouco mais escuro, mas ainda assim dava para ver bastante coisa, então eles se focaram em deixar você sem visão também aqui no remake. Então, além da gente ter que se preocupar com os necromorfos, que estão mais resistentes, e mais rápidos, e mais inteligentes, tem toda essa questão também dos cenários e atmosfera, que são mais trolls, eles são maiores, eles são expandidos aqui no remake, tem muita porta e muito lugar, que não tinha ali no jogo original, então sempre vai ter alguma surpresa desagradável, te aguardando do outro lado, com uma iluminação que é tecnicamente colocada ali, só para te atrapalhar. Principalmente nas partes que contém backtracking, já que o jogo, ele meio que pega a gente de surpresa com isso, e tem hora que do nada, ou vem um monte de inimigo, ou a energia simplesmente desliga. Então os devs da EA mandaram muito bem nisso daí, a iluminação, os cenários e toda a atmosfera do jogo, é simplesmente perfeita. Eu não posso deixar de explicar para vocês, a melhor e grande mudança do roteiro de Dead Space Remake, já que eles fizeram duas coisas extremamente importantes, que não eram tão bem abordadas no original. Era bom, mas poderia ter sido melhor, e isso eles conseguiram melhorar no remake. O primeiro ponto é a relação de Isaac com a Nicole. No original a gente sabia por cima ali, que eles tinham brigado e tudo, antes dela ir trabalhar na Ishimura. Então aqui no remake, a gente consegue descobrir o que aconteceu entre eles, antes desse rolo todo da Ishimura, e acaba fazendo a gente sentir mais simpatia, pelo próprio Isaac também, e pelo medo dele de perder a Nicole. Então a gente acaba entendendo, como é que era a relação dos dois, e como que eles ficaram numa relação conturbada, antes de tudo isso. E o segundo ponto forte aí da narrativa do remake, com certeza é o vilão do jogo, líder do culto, o Dr. Mercer. Ele no jogo original não tinha tanta participação assim, ele falava, 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 e acabava meio que morrendo depois, porque sim. Isso foi um pouco diferente a maneira que aconteceu aqui no remake, só que a maneira que ele morre não é igual no original, que ele simplesmente se mata e pronto, não fazia nem sentido aquilo no jogo original. Aqui no remake, ele é um vilão que tem mais participação, a gente descobre durante a Ishimura, vários podres dele, do que ele aprontou ali, durante aqueles dias que ficaram lá, os humanos que ele usou de cobaia, para os seus experimentos doentios, e até o Hunter, que é o grande caçador ali, que persegue a gente no Dead Space Remake, eles acabaram conseguindo expandir a história desse bicho aí, já que no original tinha lá algumas explicações, só que não era tão explícito assim, e mostrado para a gente, como o humano acabou virando aquela criatura bizarra, e isso a gente acaba descobrindo, durante as missões secundárias do jogo, que eu recomendo fortemente vocês fazerem na primeira jogada, pois também dá troféu para quem está em busca da platina. Então, tanto a relação de Nicole com Isaac, como também o vilão e líder do culto, Dr. Mercy, são muito bem explorados aqui no remake, a EA fez um trabalho divino com esses dois aqui. Dead Space Remake também adiciona um pouco mais de conteúdo ao jogo, não só na história principal, mas para o fator replay, já que ele coloca um final alternativo no jogo, que não existia no jogo original, e é um final alternativo que dá a entender, que eles vão fazer o Dead Space 2 Remake também. E durante o New Game Plus, a gente acaba tendo um desafio, já que começa a vir alguns necromorfos diferentes, do que tem ali no normal do jogo, e eles tem olhos vermelhos, e eles resistem bem mais aos tiros, do que os outros inimigos. Então, se você está querendo ali algum tipo de desafio, no New Game Plus, além de só pegar e começar com as coisas já upada, vocês têm aí, então, esse necromorfo diferenciado, que vai aparecendo em certas partes do jogo. Então, eles conseguiram melhorar o fator replay do jogo, mesmo o jogo tendo ficado maior do que o original, com toda a questão de expansão de cenários, de história, eles ainda conseguiram também, te motivar mais, para conseguir esse final alternativo, e enfrentar esses novos inimigos também. Para finalizar esse vídeo, pessoal, eu posso dizer para vocês, com toda a certeza do mundo, que Dead Space Remake, é um remake perfeito do jogo original, pois ele expande lore, ele expande ali, todo o cenário da Ishimura, adiciona missões secundárias, que deixam mais rico ainda, toda a história do jogo, ele dá um certo desafio a mais, do que o jogo original, ele melhora o fator replay, e também é um jogo, muito mais assustador, do que o jogo original, já que ele não só mantém os sustos antigos, como também coloca vários novos, isso tudo incluindo, uma atmosfera praticamente perfeita, da Ishimura completamente macabra. Apesar de algumas diferenças narrativas, o remake em si, ele não altera a base em si do jogo, ou seja, ele não teve corte nenhum de conteúdo. Eu até comentei com amigos, mas eu acho bem injusta, a nota que ele pegou, que foi 89, eu acho que no mínimo, ele deveria ter pego um 91, 92, pois ele simplesmente melhora, tudo que já era perfeito, no jogo de 2008, então eu realmente, não vi sentido na crítica, e dar 89 para o jogo, a mesma nota do jogo original. Sendo bem sincero, não tem lógica nenhuma para mim. Então se você nunca jogou o original, e quer jogar o remake, pode ir direto para ele, pois ele é definitivamente, a melhor versão do jogo. Se você está procurando um jogo, sci-fi com survival horror, Dead Space é a melhor pedida para você. E não acreditem galera, no pessoal que fala, que Dead Space Remake, é apenas um remake gráfico, ou é um remaster gráfico do original. Isso é uma loucura, quem jogou o original, sabe do que eu estou falando, e sabe que eu não estou mentindo. Esse jogo não tem só diferença gráfica, definitivamente, não é só isso que ele tem de diferente. E eu vi muita gente, desmerecendo esse remake, do Dead Space, só porque ele é da EA. Eu sei que a EA, não é o melhor exemplo de empresa, já faz muitos anos, que ela é uma empresa, que ela está em uma situação, bem delicada, com várias franquias dela, flopando, fazendo práticas abusivas, ali, anti-consumidor. Mas se é uma coisa, que eles acertaram forte, nos últimos anos, com certeza, foi esse remake, do Dead Space. Esse remake, definitivamente, é a obra-prima da EA. Bom gente, é isso, esse foi o vídeo análise, aqui de Dead Space Remake. Eu postei essa análise, justamente hoje, um ano após o seu lançamento, pois no ano passado, quando o jogo saiu, quem acompanha o canal, sabe que quando ele saiu, eu não consegui fazer série dele, no mês de janeiro, e eu só fui fazer bem depois. Eu só tinha postado, um vídeo, do que eu tinha conseguido jogar, falando que ele é um presente, para os fãs. Eu tinha colocado, na época, o título review, mas aquilo lá, não é uma review. Tanto é que eu até troquei, o nome do vídeo lá, eu arrumei, coloquei só, Dead Space Remake, é um presente para os fãs. E agora sim, esse daqui, é o vídeo definitivo, e review verdadeira, minha, de Dead Space Remake. Eu estou, desde o finalzinho de 2023, querendo fazer essa review, mas eu não tinha tido tempo, de fazer. Por isso que eu estou lançando, só agora. E como eu deixei para fazer, agora, em janeiro de 2024, então eu programei o vídeo aqui, para sair no dia 27 de janeiro, que é quando o jogo, completa, um ano de lançamento. Bom galera, mas é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, comenta aí o que acharam, e se você aí, que nunca jogou o jogo, eu consegui te incentivar, a comprar o remake, deixa comentado aí, que a gente troca, uma ideia bacana, beleza? valeu galera, até a próxima aí, tchau, tchau. Essa transformação, é remarcável. Don't you want to be reunited, but the people you lost, our homecoming will be, truly divine. O que é isso? O que é isso?